Fala aí galera, é aqui que tá falando agora, esse é um motovlog de traficar, e eu estou fazendo o que a minha moto nova comprei, é aquela estrelha né, então você vai acompanhar ela e ela não vai sair embora, ó, bonita né galera, ó, ela é muito bonita, então eu vou estar jogando com vocês aí, fazer passeio não, sem fim também não, vamos até testando um pouco aqui, mas é um vídeo básico aqui né, Coloquei uma luva né, porque tá meio frio, então, vamos lá, vamos lá, ó, ela corre, ó, Vamos cortar por aqui né, que da hora Pois é, da hora demais, não tá fazendo, né, legal, blusinho, 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 agora não, vamos lá, É, passando um corredorzinho aqui Vamos lá, 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 vamos O cara me fechou. Vamos dar calma. Eu vou terminar o vídeo pra vocês. E o motovlog. Isso que eu estou mentindo. Está barulhado. Tudo agora que eu me introduzo. O cara. Então galera. Eu estou mostrando nos vídeos que eu estou aqui. Nossa. Isso aqui é sempre um bagulho. Vou estar mostrando as motos que vai ter para comprar. Eu vou estar mostrando eu comprando as motos. Tá. A primeira foi essa aqui né. Que eu tenho nela. A segunda é essa daqui que eu não vou gastar dinheiro. Eu estou comprando motos a bosta. Essa aqui que eu estou né. Essa lindona aqui. Essa daqui eu não comprei. Essa Harley. Está bem. Essa daqui é top. Olha. Olha então galera. Nossa. Chegando a 200 Nossa, olha a XJ6 Vou estar mostrando no vídeo com ela Essa aqui é bosta Nossa, essa daqui Bonita demais Essa aqui é a última Nossa, essa aqui deve correr 245 por hora Então o vídeo foi esse Só um vídeozinho básico Então Não sei o que a gente vai fazer Vamos dar uma melhorada Nela aqui O bagulho está tenso Pretão Vamos gastar aqui o dinheiro Vamos comprar uma uva boa Com uva merda Comprado Bom, galera Esse vídeo foi esse Vou estar mostrando agora Eu andando agora Eu andando agora Ficina não Vamos lá Olha Olha a luva boa Preto Bom, galera Tá chovendo Ó Então O vídeo foi esse Eu quero que você se inscreva no canal meu Comenta Comenta se vocês gostaram ou não E o vídeo foi esse E até a próxima Valeu Falou Fui